Considere-se que um equipamento de monitoramento deva ser posicionado a cada x horas do dia a uma profundidade p em metros, seguindo a seguinte função, que está aqui, a seguinte função, a função tal, tal, tal. Nessa situação, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade duas vezes a cada dia. Então, cabeça de gelo, interpretando aqui a questão. Olhando a modelagem da função, ficou muito claro, ficou muito claro para a gente, que é uma função do segundo grau. Então, olhando aqui a modelagem, x ao quadrado, 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25. Então, observando aqui a modelagem, é uma equação do segundo grau. Então, estamos diante de uma função do segundo grau. Então, fiz o mais difícil, que é analisar, que é interpretar. Então, já sei qual é o assunto da questão. Qual é o próximo passo, Marcão? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do nosso método, que é a técnica R. Então, através da técnica R, dentro do nosso curso da Petrobras, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão, né? Seguindo ali o treinamento. Estudar, revisar e exercitar. Olha o treinamento. Estudar, revisar e exercitar. Então, acaba entrando na tua mente, né? Qual é o bizu? Então, para resolver essa questão de função do segundo grau, nós vamos seguir aqui o bizu, né? O mantra MPP. A rima MPP. Qual seria a rima MPP? para questões de função, né? Repete aí na sua casa. Função, rima com substituição. Então, independente da modelagem, você tem que lembrar disso. Da rima MPP. Função, rima com substituição. Para saber a quantidade de dias, eu vou ter que substituir na função. função. A função é essa daqui, ó. P de x é igual a 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25. Então, ele quer saber se com a profundidade de 5 metros, né? Se essa profundidade, né? O equipamento posicionado, a profundidade de 5 metros, isso acontece duas vezes ao dia. Então, para saber isso, eu vou ter que substituir. Então, aonde tem o P de x, eu vou colocar 5. Em outras palavras, eu vou igualar essa função a 5. Para saber se ocorre duas vezes ao dia, eu vou ter que pegar a função e igualar 5. Função, rima com substituição. Então, substituir ali. no lugar do P de x, eu coloquei 5. Então, resolvendo aqui a equaçãozinha, ficaríamos com o seguinte, é 0,2x ao quadrado menos 4x mais 20 igual a 0. Aí é onde está a malandragem aqui, né? Analisar o delta. Analisar o discriminante. Para isso aqui acontecer, o delta tem que ser maior que 0. Então, você tem que partir dessa premissa. Para aquilo ali acontecer, o delta tem que ser maior que 0. Então, vamos lá. Antes de calcular o delta, eu vou aplicar aqui um Thundercat Hall além do alcance. Eu vou melhorar essa equação. Pô, esse 0,2 aqui está feio, né? Então, a ideia é que do lugar do 0,2 fosse 1. Então, para virar 1, eu tenho que multiplicar por 5. Eu tenho que multiplicar toda essa equação por 5. Ah, Marcão, mas se eu não fizesse isso, daria a mesma coisa? Daria a mesma coisa, tá? Então, você vai chegar no mesmo resultado, na mesma conclusão. Então, multiplicando todo mundo por 5, ficaríamos com o seguinte, é 0,2 vezes 5 vai dar 1. Mas ficaria x ao quadrado. Menos 4 vezes 5, daria menos 20. E 20 vezes 5, daria 100. Olha como ficou mais bonito. Agora, o que o tio Marcão vai fazer? Vai aplicar a fórmula do delta. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4ac. Pô, Marcão, lembrei da tia Teteca. É isso aí. Aí, eu vou separar aqui o A, o B e o C. O A é o cara que está do lado do x ao quadrado. Então, vale 1. O B é o cara que está do lado do x. Vale 20. E o C é o cara que está sozinho. É o termo independente. Então, vale 100. Aí, é só aplicar a fórmula do delta. Lá, 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 ô. Lá, 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 ô. Delta é B ao quadrado menos 4abc. Bc. Lá, 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 ô. Para você não esquecer. U. Aí, é só comprando o curso. Aí, eu não vou te dar o... Aí, já é demais. Já te dei o bisu para você memorizar o delta. O funk. Do discriminante, né? O funk do delta. Então, vamos lá. B ao quadrado vai ficar menos 20 ao quadrado. Menos 4ac. Tranquilaço. Delta vai ser igual a menos 20 ao quadrado. 400. Menos 4 vezes 100 vai dar menos 400. 400 menos 400 vai dar zero. Vai dar zero. Então, qual é a conclusão que você chega? Que está errado. Por quê? Vamos lá. O equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profilha duas vezes ao dia. O que eu falei para você? Né? A propriedade. Duas vezes a cada dia, o delta teria que ser o quê? Maior que zero. Teria que ter duas raízes reais. O delta vai ser maior que zero. Só que o delta não foi maior que zero. Ele foi igual a zero. Então, o item está errado. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método. Que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte. Tira a dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios. Focado do SESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero. Quanto é que custa tudo isso? Deixa até o C aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por 2.056 reais. Mas hoje você está levando tudo isso. Não por 2.056, mas sim por apenas 12 de 40 e 98 ou 3.97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão. Mais um concurso, né? Mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos. E você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto, um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.